Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, nesta vez estou aqui para um vídeo diferente, vou fazer aqui um tutorialzito, vou fazer um tutorial de como usar, como automatizar as crafting tables do external crafting e o combination crafting, que eu estou a falar, se eu procurar por external crafting, estou a falar de, onde é que elas estão, destas crafting tables aqui, e do combination crafting, que é feito com os pedestais e com o combination de core, eu não vou vos mostrar exatamente como é que constroem o sistema, mas vou vos explicar como é que funciona, para vocês tentarem replicar no vosso caso, portanto, isto vai ser um tutorial, vai ser provavelmente um vídeo bastante curto, espero eu, espero não seja muito longo, o objetivo não é ser muito longo, Mas pronto, existem dois sistemas diferentes, aqui neste caso temos as crafting tables, neste caso tem aqui uma elite, e depois existe o combination crafting, isto aqui já é o meu apelariedade com o combination packager crafter, mas é basicamente esse modo package x crafting, que vai ser usado para transformar as tables normais em tables de auto crafting, portanto vamos começar pelas tables normais, Quando digo as tables normais, quando digo as tables normais, não estou a querer falar das tables normais, mas sim das, das tables maiores do que a table do vanilla, mas que são tables, ou seja, estou a falar de elite, da advanced e da ultimate, não estou a falar da basic, para a basic é preciso um sistema diferente, já vos vou mostrar, Mas para estas 3 tables, inclusive também para o combination, só que depois no combination é diferente, é melhor começar pela parte semelhante, acho que fica mais fácil pela parte semelhante, não é? O que vocês vão precisar é de um packager, vão precisar pelo menos de um packager, vão precisar de um 2 package recipe holders, vocês já vão perceber porque, e vão precisar de um package recipe encoder, e vão precisar também de um... Um... Packager, pelo menos um, não é? E o que vocês vão fazer é o seguinte, eu vou neste momento tirar aqui as coisas do... Não, se calhar não... O que vocês fazem, vocês vão craftar o vosso package encoder, atenção, estes convêm ser sempre aos pares pessoal, convêm... Isto está outra vez com aquele pack, o servidor está todo bugado, o servidor está completamente bugado, opa isto, depois demora bastante tempo a abrir, Eu tenho que dar alguém com o terminal também, o servidor está completamente broken, está completamente broken, e já estou a começar a farsar um bocado com isso, mas pronto, vamos continuar... Ou seja, vocês pegam nos... Patterns aos pares, eu vou pegar aqui na combination crafting, mas isto é igual para os outros... Imagina que vocês acabam de craftar, tem aqui os 2 packagers, os 2... Recipe holders, o que vocês vão fazer, vão chegar aqui... Dar a load... Quando vocês acabaram de craftar isto vai ficar vazio, como é óbvio, mas vocês, pronto... Selecionam aqui o tipo de receita que querem, vou fazer aqui... Quero, vou crer a combination... E depois, pronto, usam o... O... Esse linha do autocomplete... Para vocês colocarem tudo... Como estava... E depois, pronto, fica... Fica assim a receita... Configurado... Depois, tem que clicar no save... É muito importante que cliquem no save... E sempre que vão ver, é muito importante que cliquem no load, ok? Isso são 2 passos muito importantes a fazer... E depois, o que vocês fazem é chegar e meter um dos patterns no Packager... E um dos patterns no Unpackager... Isto é o mais importante que vocês têm de fazer... Convém... Vocês supostamente podem ter apenas um Packager com todas as receitas... Ou seja, ter apenas um Pattern Holder... Para dar Packages... E depois terem vários... Packages... Recipes Holders... Para os vários Unpackagers... Que vocês vão precisar... Só que eu gosto de mantê-los aos pares... Acho que fica mais organizado no geral... E é o que eu também recomendo... Fazerem... E também não vai ser por terem mais... 3 ou 4 Packagers no máximo... Que... Vão perder muito com isso, não é? Portanto... Yeah... Depois... De terem o... O vosso Packager in Packager... Tem de converter as vossas Tablets, não é? Ou seja... Vocês vão ter de transformar as vossas... Crafting Tablets... Advanced... Elite... Ultimate... E o Combination Crafting... Para as do... Package XCrafting... Neste caso... Package Crafter... E os outros... Correspondentes... O Elite... E o Ultimate... Que são estes que estão aqui... Ok? Depois vocês terem estes que estão aqui... É basicamente só... Colocar aqui o Pattern... Como se fosse uma interface normal... Como já tinha dito, não é? E isto vai craftar por vocês... É... Isto também dá auto output... Importante que... Yeah... Isto manda os itens para aqui... Isto basicamente funciona como se fosse uma mini interface... Vá... Yeah... No crafting... Para o Crafting Core... Vocês têm de fazer o Combination Package Crafter... E em vez de usar os petitais normais... Usam os Marked Pedasols... É... É a única diferença que existe aí... Agora para a Basic Crafting Table... Vocês fazem... O sistema mais normal... Mais digamos... Vanilla... Sem usar o Package de Auto... Ou seja... Utilizam mesmo a Automation Interface... Do... É... Excellent Crafting... Ou seja... Vocês basicamente... Colocam aqui a receita... Que vocês querem craftar... No meu caso eu usei o Red Matter... Coloquei aqui o... O... O Red Matter... Depois fiz aqui o save... E depois... Liguei isto a uma interface... Depois não é preciso também... Estreir os itens... E dar Power a isto... Isto é um bocado chato porque... É... Dá para fazer... Desta maneira... Para todos... Para todas estas crafting tables... E para o Combination Crafting... Só que em vez de usarmos a interface para os itens... Para as receitas exclusivas... Mais itens... Temos de usar o... One Packager... Na mesma... Só que isto fica mais... Mais chato... É preciso pôr os cabos... É preciso dar energia individualmente... Estes aqui usam energia... Mas não... Usaram a energia diretamente... Do EMI... Do EMI... Penso eu... Como vocês podem ver... Isto não está... Não está a ser ligado com Power... De lado nenhum... Portanto... É basicamente isto... Dão Power... Dão Coisa... Isto destrai... Vai meter aqui os itens... Que depois vão ser puxados... Para a interface... Vocês depois também... Podem configurar... Outras opções... Eu por acaso não configuro nada... Mas... Auto Eject... Supostamente... Vai mandar para a interface... Ou seja... Vocês depois não podem precisar... Não precisam de usar os... Os... Os conduits de... De itens... Mas pronto... É basicamente isto... Também dá para fazer... Para o Ender Crafter... E... É também algo que eu recomendo... A fazer... Neste caso... Não me deu o trabalho... De fazer isso... Mas... Também existe... Para o Ender Crafter... Sim senhor... Já... Vocês podem ver aqui... Só que isto também... É só para estas duas recetas... Apesar de ser preciso isto... Para... As cenas do... 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 Mas... Mas pronto... Ah... Foi mais ou menos isto... É só isto que... Que há para explicar... Talvez este vídeo tenha sido... Um bocado confuso... Só que... Já... Tive a tentar arranjar... Uma maneira... Com que fosse... Mais ou menos fácil... De perceber... Mas pronto... Resumindo novamente... Caso não tenho ficado claro... É preciso craftar os... Pattern... Holders... 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 Estas coisas aos pares... Um deles... Vai para o Packager... Outro deles... Vai para o End Packager... Vocês vêm aqui... Primeiro que tudo... Não é... Programam a receita que querem... Fazem load... Primeiro que tudo... Metem o modo que vocês querem... Ah... Dão uma coisa na receita... Para aqui... Clicam save... Tiram o pattern... Um deles para o Packager... Outro deles para o End Packager... Correspondente... Não é... E... É basicamente isso... Caso querem disso na outra receita... Pegam no Packager... No coisa que está dentro do End Packager... Pegam na... No coisa que está dentro do... Do... Do Packager... Metem aqui outra vez... Assecionam no outro slot... Fazem load... Escrevem o que querem... E dão um save outra vez... E voltam a meter no sítio... Ah... É basicamente isso... Para este daqui é um bocado mais complicado... Mas eu não vou voltar a explicar... Acho que ficou com a vara apagada... Ah... Mas... Mas pronto... Acho que é mais ou menos isto... Portanto espero que tenham gostado... Espero que tenha sido informativo... Como eu disse no início... Não existe muitas informações... Sobre... Sobre este mod... Portanto... Espero que isto... Pelo menos tenha... Tenha ajudado... Ah... Alguma coisa... Vá... As pessoas estão no servidor... Não é? E não só... Pode ser que isto seja... Visto para mais pessoas... Não não... Bem... Vou ficar por aqui... Espero que tenham gostado... E até mais... Fui... Tchau... Tchau...